E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu tô aqui em mais um vídeo Onde eu troco ideia com alguém que tem algum problema ou com droga ou que mora na rua Mas hoje o caso é diferente, normalmente eu trago o pessoal que mora na rua, que já perdeu tudo Hoje eu quero trazer pra vocês aqui o David, tá ligado? Eu tava trocando ideia com o David aqui agora, cheguei aqui, o David tava aqui no canto Voltei agora do rolê de skate com o meu filho, o David chegou a ver, né David? Eu passando aqui com o meu filho aqui, aí voltei, porque eu vi que o David não tava legal Tava chorando, peguei o David chorando agora, David, o que que você tem? Explica pra galera Eu vivo uma desilusão muito grande na minha vida, por alguns momentos eu perco a vontade de viver Porque a droga tá causando a destruição na minha vida E eu tenho pessoas que amo, que eu tô perdendo por causa da droga E a droga... Você hoje usa a qual, David? Cocaína Cocaína Há muitos anos, desde quando eu era de menor Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 36 E eu já uso a cocaína há mais de 20 anos Nossa Você é local de onde? Zona Leste, Taquera Taquera? Coab 2? Coab 2 Eu tava até falando pro David agora, eu tava até falando pro David agora que eu sou da cidade Tiradentes Ele conhece o pico onde eu moro, tá ligado? Rafael, ele falou que você tem família por lá, né? Eu tenho parente lá, porque eu sou da Zona Leste Nascido e criado, então meus parentes são espalhados na Zona Leste Inclusive na quebrada do irmão aqui, que parou aqui pra me ajudar Pra me fortalecer espiritualmente Procurar dar uma direção pra mim Você já foi na igreja, David? Já A minha família é da congregação cristã Minha finada mãe, minha finada avó, elas eram da congregação Mas algumas pessoas da minha família também, eles estão na congregação também Deixa eu falar uma parada pra você, David Você começou então com quantos anos? Eu comecei com 15 anos Por quê? Você consegue lembrar qual que foi a fita que te levou a... Por achar que eu era o cara fazendo aquilo Que aquilo ia me dar força Ia fazer eu ser melhor do que os outros Só que na verdade eu fui iludido E eu não soube me esquivar, não soube enxergar que aquilo ali Era o convite do demônio E aquilo ali, naquele momento não Mas mais pra frente ia destruir algumas partes da minha vida A qual eu me encontro no hoje anteriormente também Hoje eu me encontro aqui Na estação Tiradentes, sentado na calçada Agora um amigo chegou pra conversar comigo Anteriormente vi uma senhora que é funcionária da estação Contei pra ela um pouco da minha vida As minhas expectativas Que por certos momentos Saiu todos os objetivos da minha mente Pensei até em acabar com a minha própria vida Eu não sei como que eu não fiz isso Porque eu cheguei até a subir Mas faltou coragem Você entende que quando você... Assim, por mais que você esteja numa situação zicada mesmo Se você acaba com a sua vida Você acaba com a vida dos seus familiares? Eu entendo Agora eu consigo perceber Mas quando a gente se encontra nessa situação A mente fecha E o mal Trabalha na nossa mente Então Só quem vive isso sabe entender Pode explicar Como se envolve E é difícil mesmo de sair A pessoa tem que ter união E ela tem que ter apoio familiar Ela tem que ter Como que é na sua cabeça Esses momentos assim Que nem agora Eu passei aqui, mano Eu passei aqui E o David tava chorando Chorando mesmo, mano Só que assim Quando a gente sentou pra trocar ideia Aí ele começou falando Que tava Que tava mal Porque ele É tipo Não sei se é o arrependimento Ou o peso na consciência Acho que é a palavra mais certa De saber assim Que o mal que você tá pregando Pra sua família Tá ligado? Mas como que é Como que a droga age em você Quando você não tá usando E começa aquela vontade de usar O que que você sente? Uma angústia Tristeza É... Muitas pessoas às vezes não entendem Mas... Devido aos próprios problemas Causados pela droga É... A gente... Eu particularmente Sempre usei ela Muitas das vezes Pra tentar esquecer os meus problemas Problemas Tipo maquiar Você tem filho, David? Tenho filho Quantos anos? Agora ele tem nove anos Ele sabe da sua vida? Ele sabe de você? A mãe dele não fala A mãe dele também é usuário Ou a mãe dele é... Não A mãe dele é firmeza Ela separou de mim por isso Puta merda Você tem profissão? Estorquista Pintor Ajudante de jardinagem E... Um pouco de experiência em borracharia Nessa caminhada que eu tô, David Eu nunca trombei alguém que não tivesse profissão Acredita? Eu nunca trombei um cara, mano Que falasse assim Porra negão, mano Eu não sei fazer porra nenhuma Eu sei Todo cara tem uma profissão, mano Ou o cara... Às vezes você tromba os caras que tem faculdade Já trombei professor Já trombei, mano Os malucos assim que você... Tá ligado? Que você ganha Que você fala Caralho, mano Que porra que aconteceu na tua vida Tá ligado? É droga Você acha... Ô, David Deixa eu te falar uma parada Eu vejo muita gente assim Às vezes A galera quer politizar o bang Tá ligado? Falar assim, mano O certo era legalizar pra todo mundo E todo mundo ser livre no bagulho O que você acha disso? Não Não se... Porque dessa forma Proibido Já tá acabando com a vida de muita gente Com o objetivo Fazendo muitas famílias sofrerem Imagine se liberar, então É aí, negão Firmeza total, irmão Você tava preso, sabe que ano? Hã? Em 2013, você sabe Em 2013, não em 2015 Senta aqui, negão Senta aqui, negão Calma que eu tenho liberado Eu tô na responsa Tá na responsa? Eu moro aqui, no final da rua É isso Você mora onde? Qualquer barra mesmo? Você na norte? Ele é leste Ele é leste É nóis, mano Tô fazendo um trampo com ele aqui, negão Pra ver se nós dá uma força pros menores Não ficar na situação dele, tá ligado? É isso mesmo É isso, irmão É isso mesmo Tamo junto É nóis Você entendeu, mano? Tá vendo? A rua, mano A rua ajuda uma pá de gente, tá ligado? A rua destrói Destrói, irmão Mas tem mó galera na rua Que quer dar uma moral, mano O pessoal O pessoal Você, mano Pelo seu naipe Você não parece que mora na rua, mano Mas eu não moro Qual que é a sua moradia hoje? Eu não moro na rua Eu moro de aluguel Na zona leste Uhum Então você veio parar aqui Agora no centrão Meio pela viagem do... Não Eu vim com um amigo meu Curtindo Se drogando É... Você acaba andando meio que sem rumo Se drogando É... Em meio à prostituição É... E nesses momentos Tudo isso É o que a gente acha que satisfaz nós, né? Mas na verdade A gente tá sendo enganado Então esse momento que eu te encontrei agora É tipo o momento em que passou o efeito E aí vem o... O drama do... De onde eu tô, tá ligado? Da família Tudo de novo Tudo de novo Você vai tá passando aquilo tudo de novo Se fosse você... Se fosse você... Ah, meu... Ah, tá bom, vai Mas... E a pessoa que fez tudo por você Apostou todas as fichas de você E mais uma vez A decepção vem Mais uma vez A droga Faz você perder o foco Os objetivos Te escraviza E eu agradeço a Deus Por colocar pessoas no meu caminho Nesse exato momento agora Não só você Como a dona Silvana Que ela trabalha aqui nessa estação da Tiradentes Que ela tava aqui comigo conversando Eu sei que não foi ela que veio Foi Deus que mandou ela vir aqui comigo Que ela foi usada por Deus Pra falar o que ela falou pra mim Então... Eu agradeço sim Por ter essa oportunidade Porque muitas pessoas não teve a oportunidade que eu tô tendo Ô David, você acha que o governo Deveria fazer algum... O que eu vou explicar, mano? Porque já... Normalmente quem leva o pessoal pra reabilitação Pra essas casas assim As igrejas As igrejas levam muito Mas você acha que assim O governo deveria fazer alguma coisa Do tipo... Que tem uma galera Que nem você, David Você quer sair do bagulho, tá ligado? Você troca ideia de quem quer sair, mano Eu troco ideia com gente que quer sair E troco ideia com gente que fala Mano, eu tô feliz assim Tá ligado? Mas você acha que o governo deveria pegar Tipo assim Não você que ainda tá no pó ainda Mas a galera que tá no crack, por exemplo Que, mano, é bem mais treta de sair Você acha que o governo devia levar essa galera, mano Meio que na marra e falar Gente, tá aqui, ó Vou te dar um trampo Vou te dar um curso Vou te dar um... A comida Vou te dar um trampo Morte Entre outros E... Nossos governantes fingem que não vê Porque na verdade eles tão vendo Eles não fazem Porque eles não querem Eu tenho uma teoria que pra eles tá bom, mano Pra eles tá bom porque não é eles Ou a partir do momento que alguém da família dele se viciar Que ele sentir na pele Ver o sofrimento que é Aí ele vai saber O que a nossa família passa E o que a gente passa por estar nessa situação Pode crer Então o governo do nosso país Infelizmente Não só nesse aspecto Como em outros É um governo falido Um governo que não liga Não estende a mão Pros usuários de droga Um governo que menospreza Um governo que acha Que o usuário de droga Ele não é ninguém Ele não é ser humano Ele não tem recuperação Ele não merece apoio Então esse governo Se excedeu Dessa forma E permanece assim Eu não vou colocar a culpa no governo Pela situação que eu tô Porque Eu tomei atitude Com as minhas próprias pernas Você seguiu seus caminhos Você seguiu seus caminhos Mas eu tenho estudo Eu tenho uma trajetória na minha vida E eu consigo perceber Até mesmo antes disso Com algumas opiniões que foram divididas Entre eu e amigos meus Não só aqui Outros lugares Em cima disso O governo teria sim Que ter métodos Valíveis De ajudar as pessoas De evitar Que outras pessoas Chegam na situação que eu tô Eu te pergunto isso daí, mano Porque existe um projeto Do atual governador Que mudou agora, tá ligado? De ele querer pegar A rapaziada que tá na Cracu Sabe aquela rapaziada que já tá, mano? Fundão do poço mesmo Pegar essa galera E levar essa galera Pro 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 centro de acolhimento mesmo Tá ligado? Você acha que isso Que isso ajuda? Sabe o que que eu vejo? Hã? Que muitas coisas É só teoria Porque Quem vive nesse mundo Tem uma certa proximidade E pode entender E perceber E responder E dialogar Perante isso A própria Cracolândia Não só do centro De São Paulo Como outras Agora tem várias Isso gera Também O Estado Uma fonte de renda Eles ganham Em cima disso Por isso Por isso que eu falo David Que o traficante É o que ganha menos Tá ligado? Tem mó galera Que ganha bem mais Com isso Por isso que Eles não colocam Um método Quantas vezes Já não foi falado Que ia acabar Com a Cracolândia Se eles quiserem Acaba Mas eles não acabam Porque isso aí Não é vantagem Pra eles A vantagem É o dinheiro Que a Cracolândia Que as Cracolândias Geram pra eles Entendeu? E é assim Ô David Deixa eu te fazer uma pergunta Você já puxou cadeia? Já Pelo que? Por roubo Como que é? Pra molecada Que tá do outro lado Entender O que é Você puxar uma cadeia? Você puxou de quanto tempo? Puxei Três anos e pouco Você caiu quantas vezes? Uma só? Só uma Aí foi por roubo? Foi Mão armada? Mão armada Como que é lá dentro? Olha Antes de eu conhecer Eu sempre escutei Como que eu posso dizer Comentários Referente isso Referente prisão Cotidiano Sofrimento Pressão psicológica As dificuldades Entendeu? As tendências Entendeu? Diversidade Entre outros Infelizmente Passei por uma fase Na minha vida Que eu acabei Fazendo o que é errado Tentando me apoderar Quando o que era meu Fui parar dentro Das grades Do cárcere Foi onde que eu vi Eu vi que Aquilo Claro né Estar preso Não é bom pra ninguém A liberdade é tudo Pode crer Mas Muitas das vezes A pior prisão É a psicológica É a prisão Do vício Não somente O vício Na droga Mas existem outros E isso aprisiona A mente da pessoa Eu já ouvi De outros caras Falar que lá É o período Em que o cara Não usa droga Que ele sai quase limpo Aí quando chega aqui As amizades Faz você voltar Então Antigamente Não existia isso Porque Tinha sim Muita droga Devido a facilidade Aí hoje em dia O governo Amou alguns métodos Que bloqueiam a entrada Então ficou difícil Então logicamente Que O preso Se recupera sim Principalmente O usuário de crack Porque não tem Agora O que eu pude perceber E entender Da prisão É que Pra pessoa Que Tem uma mente aberta E sabe entender Ela ensina muito Ela ensina muito A pessoa Como que você Hoje você acha Que você tem Algum tipo de plano De tipo Eu sei que é difícil Tá ligado Eu entendo o poder Que a droga tem Porque mano Eu trampei 20 tantos anos Com ferro velho E você tá ligado Ferro velho é só Só a galera que usa Então eu sei o quanto É difícil Os caras saem Da cachaça O quanto é difícil O cara sair do crack O quanto é difícil O cara sair Do pota Tá ligado Você consegue se enxergar Em algum plano Assim mano De tipo Você tem algum plano De saída Do tipo Sei lá Pedir pelo amor de Deus Pra uma igreja Te internar Ou qualquer coisa do tipo Só que eu não tenho ajuda Se eu pudesse Eu me internava agora Agora Eu já conheci mano Eu já conheci mano Uma pá de gente Na situação do David Uma pá mano Uma pá Uma pá É sempre essa conversa Por isso que eu sempre falei Que eu queria fazer esse projeto David Porque a galera Às vezes vê a galera da rua Vê de uma maneira muito Tipo Tipo saco de lixo Tá ligado Vê a galera da rua Tipo saco de lixo Eu sempre falei Falei mano A galera tem várias histórias A galera Às vezes não sai mano Não é má vontade Tá ligado Eu sei porque mano Quando eu era pivete E ia no ferro velho Do meu pai mano Eu lembro até hoje De eu ver os carroceiros Pedindo pelo amor de Deus Um dinheirinho Porque o cara chegava assim David Tremendo Pra tomar uma cachaça O cara parava de tremer Tá ligado Sabe o que eu vejo Que eu nunca passei Por esse Período Nem por essa experiência De passar por uma internação Então Eu queria passar por isso Pra mim Ter a certeza Se isso Pode me ajudar Se isso Pode mudar a minha vida Porque eu sinto No meu coração Que talvez Esse possa ser O caminho Logicamente Parte de mim Mas Eu queria Ficar Uns meses Enrolado Sabe Eu não aguento mais isso Então é isso pessoal Eu queria que você deixasse Uma mensagem David Porque eu acho que os menores Já entendeu Tá ligado Mas eu queria que você deixasse Uma mensagem especial Pros pais O pai tem que entender Pra que ele possa Tipo assim O que o pai pode fazer Pela sua experiência O que o pai pode fazer Pra tentar evitar Esse destino Pro filho dele Eu acho que Os pais Devem Perceber Os passos Dos filhos Compreender Conversar Mostrar Mostrar Os caminhos Não esconder Nada Ser verdadeiro Em tudo No bom e no ruim O que esse mundo Oferece Quais são as tendências Positivas e as negativas Que eles têm opções Que eles têm opções de escolha Da forma O comportamento do seu filho Deus abençoe É nós Tamo junto É só Amém O que esse